CONFUNDE UM RATO COM UM PREAQUI É um rabo É um rabo É um rabo É um rabo Bom, aquela areia não é uma areia armadeira Então fiquem tranquilos É provavelmente uma enotloctenos Então assim, não tem interesse médico Não é picá-lo E, bom, aquele PREA ali não é um PREA Claro que cabe o CF dos meus colegas da mastozoologia, mas eu identifiquei como tricomes aperoides É um rato rabudo Lá do comum, na Caatinga E é fofinho, né? Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso Porque, meu irmão Como é que o cara sai e mete a mão no bicho e não vê nada que tá do lado E se aquela aranha fosse uma aranha armadeira Ah, meu irmão, se fosse uma aranha armadeira Eu não tenho a menor dúvida de que ele teria tomado uma trauletada porque elas são muito reativos Aliás, os dois animais mais bravos que eu já vi em toda a minha vida Não vou falar que é onça, não vou falar que é leão Não Jararaca e aranha armadeira E bicho pra dar bote do nada, velho Jararaca e aranha armadeira são muito nervosas Mas aquela ali não é uma aranha armadeira Então assim, fiquem tranquilebas quanto a isso Agora, o ratinho Bom, eu achei até que era um Jerby no começo Mas depois eu olhei Não, a carinha dele, cara A carinha dele é de tricomes Ele tem a carinha de tricomes É claro que pra isso a gente precisa fazer alguns testes pra poder fazer a identificação correta Mas isso aí é um tricomes E aí tem alguns detalhes sobre o tricomes Volta aí, bicho Acaba o CF aqui da galera da Mastofauna Mas É um ratinho Que vive na Caatinga E que é fofinho pra caraca Chamado de ratinho rabudo E o seguinte Eu não entendo porque que ele não é animal de pet, cara Na boa Porque aquele olhinho dele É claro, existem um monte de zoonoses Que podem ser atreladas a isso, etc e tal Eu vou concordar com a galera Sobre essa perspectiva Não tem nem o que ver Mas em contrapartida Um bicho fofinho demais E não é só isso Saiba que Tem pessoas que comem ele E ele é uma iguaria Tá? Ele é uma iguaria Então esse ratinho Olha o olhinho dele, cara Olha que fofinho Vê se ele não tem cara de tadinho E o rabinho peludinho Porque o grande problema do rato é esse, cara Você sabe o que causa asco mesmo na galera Do ratinho? É ele ter aquele rabo escamoso Se ele tem um rabinho peludinho Tu releva Tu pode ver que o porquinho da índia Que não tem rabo É fofinho Aí o ratazana que tem rabo Tu... É uma coisa que te dá agonia, né? Mas olha que bichinho fofinho Lindinho, né não? E aí? Tu teria metido a mão pra saber se era uma pré ou não? Hein? Conta aqui embaixo Diga aqui embaixo pra dar engajamento Briguem, briguem, quer dizer não Dê engajamento